Mais um vídeo, vocês que vão estar de volta com o Liga of Legends? Hoje eu vou estar fazendo aqui um pequeno vídeo de Ash Jungle Antes que vocês me perguntem, não, eu não estou troll, eu realmente sei jogar de Ash Jungle E só pra dar uma miradinha em vocês Não é que esse cara ali me roubou o Evern, porque eu queria gravar um vídeo de Evern Mas daí eu fui da puta falar, me fui trollar É fode Esse Everno é retardado Beleza, então vamos esperar as tropas serem liberadas Já foram, na verdade Esperar a Jumbo ser liberada pra nós Tem que, sim Oh, bom Oh Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É bom pro que ele fez isso aqui, né mano Até me esquecer que eu tô me concentrando aqui, né, pra fazer Django um time bom Porque Ash Django não é uma coisa muito fácil de se fazer não, sério, vou falar mesmo Ash Django não é a coisa mais fácil do mundo de se fazer Mas dá certo, ainda mais agora que eu vi que não baniram o Yasuo, né, pô, tá aqui pra deixar o Yasuo e não pegar o nosso time Aí você tá me falando, mas é um time bom Vai dar merda, vai! Vai dar um pouquinho de merda, principalmente pra mim, quando eu tinha um Pidigank Né, mas enfim Beleza, temos um Ivernthron farmando, né, nós Você já sabe que eu pegou moeda antiga em vez de pegar Gumi Parabéns Parabéns Só uma coisinha aqui Não fazer aronguejo Não, eu já fiz, é que não é o Graves Deixa eu fazer o aronguejo aqui Daí recupera um pouco da vida Porque daí assim eu ganho gold e ele recupera um pouco da vida Vamo fazer os dois aronguejos aqui, tipo, o Prestidão, cara, é esse que você tem que fazer, tá ligado? Você tem que matar e já ir fazer os aronguejos na hora da vida aqui Você tem que passar pela mídia só assim e me fuder É... foi, não foi, foi, não foi É... não foi Dá essa me roubar o aronguejo Dá essa Beleza Beleza Beleza, beleza, beleza Vou lá pegar o spawnão Cadê aqui? Aço aqui Deixa eu ajeitar aqui, rapidão Tá, peraí Aqui, deu, beleza Nós top Deixa eu ajeitar aqui Beleza Ah, cacete Ah Ah Cacete Fiquei errado Vou ter que parir Beleza, então A sorte é minha, né? Que eu consegui roubar o aronguejo do cara Se não ia ficar meio complicadinho Deixa eu ver Deixa eu ver o que aconteceu Que já tem derrotado Que eu to usando o paranoia de FPS Daí ele fica bem em cima aqui das tropas derrotadas Deixa eu ver Tem 12 farms já Beleza, depois que a gente andar limpa na jungle aqui, né? Fazer um gauge e tudo mais A gente vai pro red Que é o mais importante pra Ashe Assim galera, é importante também que Antes dos 10 minutos de jogo A gente possa Tá, né? Fazendo A nossa lâmina, né? Fechando a lâmina do Perseguidor de Attack Speed, né? A lâmina Lâmina navalha sanguenta A gente vai precisar fechar ela Antes de Antes dos 10 minutos de jogo Que é muito importante isso Na hora de fechar a navalha É muito importante pra qualquer jungle Entendeu? Navalha não, né? Enfim, ah O item da jungle, né? É bom fechar Antes dos 10 minutos Se você é qualquer jungle Sempre fechem antes dos 10 minutos Se vocês já estão perdendo tempo Deu o seu jeito Deu o jeito de vocês Deu o jeito de um inimigo Tá ligado? Temos um tiro ali Vem cagadinho Ok Não vou não cair ainda Tem que ficar o pó do minha aço, né? Eu tô olhando o quadro Então, peraí Vou ter que trocar, vou ter que trocar Vou ter que trocar Vou ter que trocar Mais Com o smite Com o smite Nice Agora vamos aqui É... Ah, e essa é uma coisa que eu vou falar Cara, nunca tentem tankar Gankar Antes do level 6 com a ash, tá? Porque tipo É... A ash ela é... Vai ser papel Pra qualquer um Tá ligado? E tipo... É... Como ela é uma ash, né? Se você tentar Tipo, tentar Gankar o top Por exemplo, você vai se fuder Deixa eu só falar pro time Pegar o blue Beleza, ele se tá vindo Beleza Olha, uma coisa importante É... Sempre deu o blue pra gente Tipo... Ah, paciente Mouse 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 Não, tá tipo... Por enquanto a gente não tá na vantagem Que o Yasuo ele tá... Ele foi bem inúmero Tipo, eu só fui gankar Porque ele foi pra baixo da torre Senão não teria Ahn... Vamos lá Cara, então cara É uma questão assim, cara A ash não é do tipo de jogo Pra limpar, tá ligado? Tipo... Assim... O Weaver, por exemplo Que era o... Que eu queria ganhar Daí o filho da puta pegou Ele pegou de filha da puta Ele pegou de filha da puta Ele é um limpa jungle Porque tipo... Ele basicamente ele é um ataque Ele meio que ele salva, né? Ele salva entre aspas E... 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 Ele vai ganhar... Se... O gol do... Even, né? Eu tô falando do Even No vídeo de Ash, mas rapidinho Que muita gente não manja mais Se... Se vocês mightar Antes de acabar aquele ciclo Você vai ganhar o bônus Tipo, por exemplo Do Grow Que é... Aquele envenenamento Das pedrinhas Que é... A paralisação, né? Se vocês mightar Você vai ganhar o bônus dele E ainda vai ser instantâneo Eles temos um Yasuo no mid, né? No... No... No bot Ou o Weaver vai morrer Eu tenho certeza Sei lá Ok, eu ganhei aqui esse paro Eu nem sei como Tá falando Ah não Eu smetei lá, né? Nossa, eu tô ali Uma ali Que sei lá o que Né? Temos um Nasu no top E o Nasu tá bem noob Eu já anotei isso Porque ele tá level 5 E eu sou jungle E tô level 6 E tipo, o jungle ele é sempre Na hora inatural das coisas Ele é sempre o último Ah... O pau pro level 18 Eu não sei que tipo Ele... Gank pra caralho Roube... Roube um pouco de farm Esse paro não é assim Mas normalmente Ele é sempre Um dos últimos A... A ficar, né? É... Montes Ó, um ult Caralho, essa mudou de... Porra, essa é só uma Ashe, velho Caralho, mano Olha essa muda Caralho, pelo menos... Sera aí, sera aí Sera aí, sera aí Sera aí Não, não vai matar mesmo nenhum, né? Ah... Ah, cacete Olha a minha vida, mano Vou guardar aqui Vou ter que botar base Tão, voltando, cara É... Assim que você... Que você... Fazer a navalha sanguenta A próxima vez que você tem que fazer É a ser denta por sangue Porque tipo... Se você tivesse de Ashe É... Normalmente eu faço a rei destruído Porque assim eu ganho O roubo de vida e o attack speed Daí eu já parto pra Hunan Né? Mas só que como aqui por enquanto A gente tá sem roubo de vida E sem porra nenhuma de dano A gente vai fazer a ser denta por sangue Que assim a gente ganha o attack speed O attack speed não O dano E... Ah... A gente também ganha o roubo de vida Que é importante Ainda mais o da ser denta Que é o maior roubo de vida de todo jogo E a server não manja O cara não manja Ele vai morrer Tenho certeza Quase Nossa, o cara mandou um cura ali Que... Vai Margarida, vai Margarida Vai Margarida Puta que pariu Margarida Então se eu mandar outro cheiro aqui Deixa eu ver Vamo dar o tizinho aqui Garota Beleza Consegui ajudar ele Ok Cara, uma coisa que é muito importante pra Ash É... É o roubo de vida, cara Porque tipo A Ash ela é um dos adversidades que mais tem attack speed Principalmente se você aceitar o Q Então tipo Cara, e roubo de vida ele como que é uma delícia com attack speed Olha o suporte Olha o suporte Olha o suporte Olha o suporte Olha esse suporte matando, cara Beleza Eu tô dando pra caralho O EZ tá... Leva o baixo pra caralho Eu já sei que ele não Eu já sei que ele não Eu já sei que ele não Pera aí Eita Olha como eu tava falando é... Mano, essa Luxe tá com quanto de dano? Na moral Mano Cara, a Luxe já tá com quanto de damage power, velho? Puta que pariu, cara. Não, adoro que ao invés da idiota fechar o gume, o gume, tá ligado? Deixa eu ver como é o nome dele mesmo, esqueci. A ranha gélida. A inserção da ranha gélida, não, ele deixa, tá ligado? Foda-se. Beleza, uma. Cara, vai, se foda-se, foda-se, foda-se. Mas enfim, tô trebarrão. Trebarrão, cara. Tá ótimo. Eu sou uma Ashe, cara. Eu sou uma Ashe na jungle, cara. Tá ótimo. Claro, né? Tem umas privilégiozinhas, né? É. Mas eu sou uma Ashe na jungle, cara, tá ligado? Meu cadê tá ótimo, porque normalmente a Ashe na jungle, ou ela vai carregar pra caralho, ou ela vai fedar pra caralho, tá ligado? Não tem meio termo. E nesse aqui eu não tô nem carregando e fedando. Eu não sei como eu tô meio termo. É, na verdade eu sou o melhor do time. Mas enfim. Se o inverno quiser ir ali, né? Vamos ver aqui. Só ver aqui, né? Pegar o dragãozinho, que é o dragão importante. Esse aqui é o do oceano, né? Não vai ser tão importante assim. Principalmente no late game ele não vai fazer tanta diferença, porque ele dá cumulo de... Não, esse aqui é das 9 zéreis. Vou fudir. Ele é bem o old das 9 zéreis. Beleza. Ah, cacete. Ah, tá me zoando, velho. Qual é o range dessa torre? Não, é o efeito do retarado do Iverno me dar o escudo? Não! Vamos tacar o matinho para se esconder da torre! Parabéns, animal! Porra, Ivern! Porra, Ivern! E o escudo, cadê, velho? Porra! O cara, eu acho que é um joguinho de Graves. Acho que é muito a sua caseira, eu nunca tentei ir com ele jungle. Eu sei que ele é tipo jungle profissional. Profissional é. Não, ele é jungle nato, né? Realmente ele pode fazer jungle, né? Que nem essa Ashe do caralho aqui. Não é jungle nem fudendo, tá ligado? Eu que fiz ela jungle, tipo, foda-se. Né? Mas, enfim, cara. Eu nunca tentei, na verdade, não. Nunca peguei ele numa freeway que peguei, tipo, foda-se. Vamos testar ele jungle aqui. Não, tipo, normalmente eu pego um campeão que eu tô afim de jogar e... Jogo até fudeu, não fui com atenção dos campos da freeway. Tipo, o Ivern agora. Eu tô... Não, eu tô conectando a freeway dele. Eu já tô... Já tô em M3 com ele, já. M2. Não, não... É, em M2 eu tô com ele, né? E, tipo, eu não fico ligando pra testar todos os campeões, tá ligado? Cara, o bom da Ashe, assim, que eu não falei, da LA jungle, é que, tipo, ela tem um parâmetro do gangue global. Só que, assim, você tem que ser sniper americano, tá ligado? Você tem que calcular onde é que vai parar a flecha, tá ligado? Tipo, ali eu errei, né? A flecha, a delícia. A delícia de flecha que eu errei, que eu errei, né? Puta que parei. Se tiver acertado, ele ia matar, provavelmente, né? Apesar de não dar muito dano, dá só 200, eu não vou fazer o... Apesar de o que, de eu... De vez em quando eu faço, né? Um ferrão ali pra dar mais dano na ult, porque... Tipo, de vez em quando eu dano eles lá, quando eu vejo que eles não têm muita resistência a P, eu faço o ferrão, sabe? Daí a ult ganha 80 de dano, porque ela escala e também os ataques básicos da Ashe, da um... Como um dano mágico, né? Deu um dano mágico adicionado, então, tipo... Daí eu faço... Caralho, mano, tá... Nossa, o top tá neutro, velho. Puta que pariu. Rolou nem uma fight marota ali, né? Uma romiana, né? Enfim. Não, cara, vocês podem ver, sim, mano. Pra fazer Ashe de Jong, cara, você tem que fazer... E você tem que ruxar pra fechar a Lama do Perseguidor, ele já ruxa na... Sedenta, pra vocês... Como vocês estão vendo, eu tô dando um dano bem considerável e nem tô perdendo vida, tá ligado? Agora eu já optei a botar pra base e fechar a Sedenta, que poderia, mas... Não vou fazer isso, por quê? É, digamos que eu... Eu prefiro limpar a Jungle, assim, sabe? Eu sei que eu limpar a Jungle, a não ser, é claro que... Opa, peraí, temos uma Lux aqui. Opa, peraí. Temos um Graves achando que pode ir comigo. Sobe que eu sou a Ashe. Olha, 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 olha aí. A Lux, eu acho que eu não manjo os poderesinho dela, tá ligado? Beleza, peraí. Vamos lá. Na hora que o Yvonne não manja a desmecânica do Yvonne, tá ligado? Ele não vai pegar os parolesinhos. Ou vai, não sei, deixa eu ver, vamos ver. Ele foi pegar? É, ele foi pegar, pelo menos isso, né? Aí, a Ashe de Lama é uma delícia, tá ligado? Ela, como pra ser uma DC, ela vai ter dano pra caralho e vai ter também o negócio de regeneração de vida, né? Então, tipo, regeneração de vida não, de roubo de vida, né? Ó, tipo, perdi a vida pra torre? Não tem problema, eu reparei aqui nos meninos, ó. Por favor, se é que a torre é imune a roubo de vida, então, tipo, isso ferra um pouquinho. Mas, enfim. Tô falando umas coisas bem óbvias aqui. Não, dá hora que o carasão não tem bem pra chegar aqui, mano, né? Ah, não, o Nasus... Ah, tá, o Nasus. O Nasus tava lá no puto aqui, peraí. Acabou a luz, nós. Porra, Nasus tá achando missão. Ah, cacete, viu? Só porque o Graves lutou. Se não, sei lá, velho. Beleza. Cara, agora como eu tô meio enfidado, como eu falei, ou você carrega ou você fida. Aqui nessa partida, por sorte, eu tô... Eu tô mandando bem. Então, agora eu vou fazer a Hunan. Que é pra poder farmar mais de boa, mais rápido, né? A gente vai poder fazer os buffs da jungle e a jungle, sim, mais rápido. Então, aí você vai ganhar um bom ataque speed. E isso também é bom na TF, que vai tá acertando mais de um alvo. Como eu estou, o jungle, eu não vou fazer lá o... O Hunan, que eu já tinha citado. Essa Jinx, ela não fez o objetivo, só tá com... Cara, nem muita gente se preocupa. Cara, e o Gumi? Tipo, cara, Gumi, assim, eu não faço. Assim, cara, vai muito da vontade de cada um. Tipo, se você acha que é essencial fazer Gumi, vai lá, faz. Tá ligado? De boa. Mas... Eu não faço, e tipo... Eu não sinto falta, sinceramente. Tipo, eu não faço muito ataque crítico, assim, sabe? Me torna de ataque crítico. Então, tipo, não vai fazer tanta diferença, assim, o Gumi. Porque a Mesh, ela não comba muito com o ataque crítico, né? Então, tipo... Não, é uma coisa assim que vai... Tipo, fazer muita falta esse ataque crítico. O Gumi. Claro, vai ter o Danilo aqui que a gente vai perder, né? Mas... Esse Danilo a gente recupera com... Outros itens, tá ligado? Não é tão... É tão... Ah, caralho! Na pontinha, cara! Opa, nice! GG, 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 GG. Seu Yasu tá em mim, eu tô morto. Porra, Margarida! Ô, Margarida! Double kill. Tá vendo? Eu falei. Ou você carrega, ou você filha. No caso, que eu tô carregando. E os negros duvidando no início da partida, né? É normal, né? Tipo, é uma Ashe na jungle, tá ligado? Não tem muito que se esperar disso. Só que assim, cara. Se você for ranqueada, cara... Treina pra caralho antes. Não faça que nem eu, tá ligado? Tipo, eu tentei ranqueada bem no começo, quando eu tava começando a Ashe jungle. Cara, eu até consegui, né? Mas, assim, mano... É difícil. Eu não vou mentir. É difícil. Realmente é difícil. Tá? Eu não vou mentir. É difícil a Ashe jungle. Tá? Mas, com o tempo, assim, você se acostuma, assim. Tipo, como a Ashe era minha mina, eu falei. Vamos testar, né? É foda-se, eu já manjo das mecânicas mesmo. E o Ivern fez ali todo o matinho, trollou legal agora. Puta que pariu. Ah, cacete. Olha, mano. Oh, porra, Ivern. Boa. Olha lá, oi. Caralho. Olha aí, se o Ivern não tivesse destruído o matinho ali, eu poderia ter feito. Cara, agora vem a questão assim. Bota. Mano, eu não faço, sabe? Porque, tipo, o move speed que eu ganhar ali na bota, eu já vou ganhar nos itens. Então, tipo... Vai de cada um, na verdade, o negócio da bota. Deixa eu ver. Como lá não tem muito tanque, né? A maioria tem o mesmo HP que eu, quase. Não vale a pena fazer um atas gigantes. Mas daí eu venho aqui e faço mais um item de roubo de vida, né? Faço a dança da morte. Que daí eu também já vou ganhar um tempo de recarga. Não, na verdade, cutelo negro, aliás. Tô bloqueando. Agora eu faço cutelo negro. Tô bloqueando aqui. Já faz um tempinho que eu não é um jogo de Ashe, tá ligado? Tô esquecendo das builds um pouco. Daí eu faço cutelo negro, porque, tipo... O cutelo negro, ele vai... A passiva dele, ela tira o escudo, tá ligado? A cada hit básico, ela vai tirar o escudo. Então... E como a Ashe, ela é full attack speed... Quer dizer, full attack speed? Full attack speed, né? Attack speed e life steal. Não, Dory Silver tentando roubar, sendo que ele já vai ganhar de qualquer maneira, tá ligado? E, tipo, ele nem pode atacar. Aliás, é o solo, né? O solo qualquer drag... Qualquer um aqui. Só fazer o aronguejo aqui, rapidão. Ó, olha, olha, olha que delícia. Tá vendo? Olha que é uma delícia de uma Ashe attack speed, cara. Attack speed e life steal. Eu praticamente não tô perdendo vida pro dragão, cara, sabe? Mano, isso é uma cifra, tá ligado? Nem smart eu vou usar, tá ligado? Que eu não preciso. Vamos dar uns gank maruto aqui no mote, né? Sem que a técnica te falou, agora nessa fase não tem mais gank, né? Assim, entre aspas. Não existe mais gank nessa fase. Beleza, não dá pra tá aqui no mote? Ai, caralho! Beleza. Como eu falei, cara? Ou a gente... GES ou você carrega ou você fila? Você não tem muita opção. E ele desceu, certeza. Esqueci de guardar ali, né? Delícia. Mas é, velho, tipo... Ah, ok, ok. Como eu falei também, pra fazer de alguma delícia, claro. Eu não vou poder ter aplicação de smart, tá ligado? Smart eu vou guardar pro champion, né? Champion. Opa. Ó o suporte ali. Agora eu não tenho ult pra jogar ali, que delícia. É, o boné acha que é um ult global, né? Então, tipo, até que a gente falando eu gosto de falar que é um gank global. Tá ligado? Então... Opa, eu só... Se tirar o cupido mortal, tem a de morcega, né? Eu não chego a ganhar dano. Então, é... Nos encontramos no fim da puta. É, eu só aceito que dá menos, né? Mano, pior que eu sumi em Ashe, mas eu nunca consegui fazer um penta de Ashe, velho. Isso que me deixa puto, tá ligado? Porque, tipo, os negros sempre tão muito separados pra eu fazer o penta. Tipo, eu já fiz de Zilion, já fiz de Jax. Claro, Zilion não tava jamba, tava mid. Mas, enfim. É, normalmente eu tava meio mid ali, suporte, né? Tava suportando mid. Valeu pela... Vamos fingir... Ah, velho. Incrível. Ah, mano, imagina se pega e mata, mano. Porra, recebem um tempo. Opa, peraí, um ingaço. Um cara que ele desmolou. Nois. O cara me eu já mato. Então, galera, assim como eu falei, cara. Ashe jungle, ou você vai carregar, ou você vai fidar, tá ligado? Você não tem o meio tempo. E que, cara, eu nem precisei fechar a build, tá ligado? Mas, basicamente... A build dela não é muito difícil, assim, de se entender, tá ligado? Depois de fechar o cutelo, eu ia fazer o... Olha, olha que delícia, cara. Olha que delícia. Life Steel. Cara, eu não posso tentar matar esse nóis. Ah, cacete, mano. Podia fazer quadro aqui. Ah, me deixa. Ah, aqui, agora eu vou falar, ó. Depois que fecha o cutelo, vai ter que não cair o fungante. Você não faz. Você entra aqui na build e faz a static. Que ela vai dar mais dano. Daí, agora, no caso, eu venho da potion, né? E faço mais um itemzinho morto aqui de Life Steel. Daí, eu faço a dança da morte. E, talvez, dependendo do jogo, eu faça a dançarina. Depende muito do jogo. Na verdade, depende muito do jogo. Eu posso fazer tanto a dança da morte, como a dançarina. Da, dançarina fantasma. É, dançarina fantasma. Eu posso tanto fazer a dança da morte, como a dançarina fantasma. Depende muito do jogo. Tipo, se eles tiverem dando muito dano em mim. Que não é o caso, né? Eu tô dando muito mais dano neles. Então, eu consigo me curar muito mais. Ahn... Ele... Eu faço a dançarina. Deixa eu ver. Vou mandar um monte aqui bem de foda-se, tá ligado? Afinal, meu monte tem um reload bem rápido. Ela fala reload como se fosse assim. Beleza? Só pra foder um pouquinho a vida deles, hein? Ah, é. Não, não. Olha ele, velho. Caralho, velho. Pô, só pegar o Red aqui bem de boa. Afinal, o Jungle sonha nessa porra. Ahn... Ok. Beleza? Então eu venho aqui, né? Deixa pra mim, porra. Deixa pra mim, deixa pra mim. Tu vai morrer ali. Ó, olha aí. Ó. Tem nem graça. Dora que o Over me passa do lado do Paraná, mas não... Vamos fazer o Dragão aqui, o Barão. E o Dora que eu acho interessante, que se você tiver o nível alto e ninguém tiver feito o Barão, a gente sola. Tá ligado? Se você tiver com a build completa e ninguém tiver feito o Barão ainda, nenhuma das duas equipes tiver feito, a gente consegue solar. Mas como eu ainda não tô level 18, vai ser difícil de solar. Ó, vamos pra mim ver. Tá, vamos usar se pode chamar outro aqui. Não, não vai dar não. Não vai dar não, não vai dar pra mostrar esse vídeo, infelizmente. Mas enfim. Vamos mandar aqui a flecha, né? Não, cara, nem tem graça, na moral, de fazer esse jogo, cara, não tem graça. Tipo, ou você vai ficar muito fidado, tá ligado. Opa. Ah, fio, mano, não deu pra fazer. Ah, fio, mano. Se eu tivesse, se a Lux não tivesse me prendido, eu tinha feito pena. Certeza. Ah, o Nasa subiu. Claro que o Vindaptec não sabe usar o Speed, né? Cara, tem cartão ali, eu vou morrer. Então não vale a pena. Eu tô com uma região, sabe pra caralho, eu gasto o Red, então, tipo... Me foda-se, né? Ah, vamos ver aqui. Eu voltei. Não, da hora isso é assim que me sobra, né? Ah, só por causa da torre, velho. Ah, mas enfim. Agora a gente vai fazer a Dança da Morte. Pra dar mais dano ainda. Né? Vai dar um dano, vai dar um dano extra, a gente vai ter mais Lifesteal ainda. Né? Mais 15%. E... Também a gente vai ter o... Ahn... Mais tempo de recarga. Então, tipo... É bem melhor. Na minha opinião é bem melhor. Enfim. Vai de cara. Eu fiz melhor do Lifesteal porque daí a gente vai ficar mais imortal ainda. A gente já tá imortal. Daí a gente fica mais imortal ainda. Daí depois aqui, quando eu acabar, eu vou fechar... Tirar aqui... Ahn... E pra não perder o Attack Speed dessa porra, eu pego e faço a... Ahn... Redestruído. Né? Porque eu vou perder um pouco de Attack Speed, sim. Boa, mas só que eu não vou perder tanto. E eu também vou ganhar um Lifesteal maroto. Entendeu? E ele vai morrer por ver ele no time. Morrer por ver ele no time. É, é, é. É uma delícia jogar de Shibu, cara. Quer dizer, é... Enfim. Manda escudinho retardado. Vamos, barão, 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 barão. Vamos, barão, barão. Bom dia. Olha isso, mano. Só no Auto-Ataque, mano. Que delícia. Inclusive, seria legal se eu fosse a P, tá ligado? De fazer o Lacri Negro, cara. Ia ser muito louco, imagina, mano. Olha isso, cara. Não tem nem graça de fazer isso pra mim. Porque, tipo, o barão morreu muito rápido, mano. Não sei, tipo, o que é que pariu. Se o Ivern invocar a Margarida, então, mano. Meu Deus. Fora que o barão, ele não dá muito dano, tá ligado? Isso que é muito gold. Isso que eu acho estranho. Ah, beleza. Todos os times estão vivos, então, todos ganharam o... 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 O bônus. Agora, o meu ult tá dando 40 a mais de dano. O que é ótimo. Excelente. Esse é uma das vontade de fazer a Barão Quest. Ela ganha mais dano na ult. É... Que é o principal, né, do barão pra gente. Já que você não vai parar, tipo... Fazer uma build só de AP pra ela. Então, tipo, força. E também, se eu não me engano... Opa. Pera aí. Eles deram uma viagem aqui. Ah, porra, velho. Achei que o time tava indo junto. Porra, time. Aí fode. Aí fode, né, time. Vamos fazer a Dança da Morte aqui. E agora a gente pode fazer o Redestruído. Deixa eu ver. Redestruído é... É... 3, 400. Se eu vender aqui ainda não vai dar. Então eu não vou... Então eu não vou fazer ainda. Ah, espera um pouco pra você ver minha chegada. Não, porra. Tinha um timo comigo. Não, porra. Tem um timo comigo. Daí o Yasuo mandou o ventinho e eu tomei no cu. Se eu nem também tinha mais anos na ult lá, então tipo... Eu também tava sem a ult, né. Eu esqueci disso. Eu me diverti do pra senha que eu tava sem a ult. Se eu tivesse lutado, né. Dá pra ser um pouco diferente. Porque daí eu poderia paralisar um... O... O... Dá pra tá lá. O... O Nasus, pelo menos, né. Deixa eu pegar aqui. Ah, já era. Vamos dar aqui a ult. Vai pegar bem no Nasus. Ótimo. Consegui paralisar ele por um tempo pro Ivern poder fugir. Mas é que o retardado foi pra cima mesmo assim. Puta que pariu. Ó, ó, ó o Ivern morrendo. Double kill. Mano, incrível. Mano, não consigo fazer pinta de Ash, cara. É um saco isso. Tá, beleza. Vamos botar aqui, ó. Attack speed pra caralho, né. Agora já posso botar a base e fechar, né. O... A minha build completa. Daí eu vou ficar com a build da Ash sim, jungle, né. Cara, vou botar a base, tá ligado. Vou deixar eles... Legal porque, tipo... Deixa eu matar foda-se. Caguei. Agora a gente pega o Fire Destruído. Porque assim a gente não pede tanto... Aff. Droga. Mas eu queria mostrar com quanto o attack speed ele fica. Ela ficou um... 1.9 alguma coisa. Alguma coisa assim, assim. Mas ela também aumentou o dano. E o Life Steal, que ajuda pra caralho, né. Tipo, dependendo da vida, você pode refazer ao invés.